Olá pessoal, boa tarde! Aqui é o Ezequias do Portal Comporte-se e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje Essa é a primeira live que a gente está fazendo aqui pelo Instagram do Comporte-se Então, ainda estou me adaptando a essa vida de youtuber, mas é por um motivo muito bom A gente está aqui hoje para conversar sobre depressão e sobre ativação comportamental com o nosso amigo Paulo Abreu Ele é uma das principais referências brasileiras, quem sabe do mundo, em ativação comportamental Ele já está online aqui, vou convidar ele para ele entrar, cadê ele? Acabei de ver ele aqui Paulo, aqui está Bom, ouvinte Isso aí pessoal, vamos entrando, vai ser um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje Olá Paulo, boa tarde! Boa tarde, boa tarde! Boa tarde! Bom, vamos acostumando aqui com a vida de... não é nem youtuber, nem instagramer que fala agora, né? Doida de instagramer E aí Paulo, muito obrigado por estar aqui Quero te agradecer por participar com a gente novamente desse evento online, né? Primeira vez no Instagram, geralmente era no YouTube que a gente fazia E novamente, por um motivo muito bom, né? A gente falar do lançamento do super manual de ativação comportamental, primeiro em português O primeiro de terapia de quarta geração, de ativação comportamental de quarta geração E à medida que a gente for conversando, nós vamos falar um pouquinho da depressão e do manual novo que vocês estão lançando no IAC A gente está aqui com bastante gente online já, olha que coisa maravilhosa São já 93 pessoas participando Eu queria começar, Paulo, convidando você a se apresentar um pouquinho, né? A falar um pouquinho de como que você chegou à ideia do manual Como que você chegou à ideia da ativação comportamental do IAC Para então a gente iniciar nosso bate-papo sobre o manual, pode ser? Pode, pode, perfeito Maravilha Primeiro, obrigado, né? Mais uma vez, o privilégio de estar aqui novamente falando por um dos canais do Comportes, né? Antes a gente usava o YouTube, agora a gente está tendo que se adaptar e utilizar o Instagram E é uma satisfação enorme estar podendo conversar, ainda mais agora do livro, né? Que acaba de ser lançado pela editora Manoli Bom, para quem não me conhece, eu sou o Paulo Abreu, tá? Sou coordenador aqui do Instituto de Análise e Comportamento Curitiba, o IAC E há muito tempo que eu trabalho com ativação comportamental Desde 2005, que eu estudo e publico, né? Sobre essa terapia que, para mim, continua sendo a menina dos meus olhos, né? De todas as terapias comportamentais contextuais Ainda que eu goste de todas, né? Quem me conhece sabe que eu ensino todas e tenho grande predileção por todas Porém, a ativação comportamental, eu vejo muito potencial nela Sou doutor em psicologia experimental pela USP Editor-chefe da Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva Nossa querida RBTCC E vou para aí, para conversar um pouco, né? Do treinamento de ativação comportamental, obviamente, né? Boa! Há muito tempo, né? Os meus clientes sobre ativação comportamental Vocês têm uma longa história de pesquisa, aplicação e treinamento Com ativação comportamental, né? Já deu vários cursos, o treinamento intensivo Aulas em pós-graduações E também das outras terapias comportamentais contextuais, né? Então, uma pessoa muito experiente aqui com a gente A minha história com as terapias de terceira geração, né? Acho que quando começou, em 2005, com ativação comportamental Ainda estava escrevendo sobre a história Quando a gente assiste um pouco a história da ativação comportamental Foi uma terapia, na verdade, de primeira geração, né? Só que ela teve outras reedições ao longo da história E a história dela, de certa forma, é vibrante Porque, justamente, ela foi incorporada pela terapia coletiva do BEC No tratamento da depressão Que é um sistema, continua sendo, né? Um sistema de primeira escolha por muitas instituições de saúde no mundo Só que tem pesquisa mostrando, assim, que o componente dessa terapia do BEC É o primeiro componente de ativação comportamental Isso, de certa forma, deu um novo fôlego, um novo interesse Para esse tratamento de ativação comportamental O componente ativo dela, né? Aham E, justamente, foi isso que, de certa forma, desde a década de 90 Trouxe um enorme interesse, novamente, para essa modalidade de terapia Porque, sim, ela funciona A gente consegue tirar os nossos clientes em depressão Do sofrimento Inclusive, clientes em estratos graves, né? De moderada a grave Ela tem bons resultados Isso aí, pessoal Compartilha a live Isso é uma oportunidade muito grande De aprender com o Paulo Sobre ativação comportamental e sobre a depressão Então, convido os amigos de vocês para participar A gente vai passar um tempinho batendo papo aqui E seria muito bom contar com o apoio de vocês Para levar mais pessoas ainda Esse conhecimento Paulo, para a gente começar Vamos definir um pouquinho, né? Porque entre os nossos seguidores a gente tem Tanto psicólogos quanto estudantes de psicologia E pessoas que não necessariamente são da área da psicologia ou da psiquiatria O que é depressão, Paulo? O que é depressão do ponto de vista da análise do comportamento? Bom, para falar de depressão Eu tenho que falar um pouquinho, né? Por cima do que seriam os critérios diagnósticos da depressão Que estamos falando de um campo de estudo interdisciplinar Que interessa a médicos Interessa a psicólogos Assistentes sociais Enfim A maior parte das áreas de saúde Que se debruça um pouco sobre a temática da saúde mental Então a depressão, basicamente São as depressões hoje em dia Segundo o principal manual diagnóstico Que é seguido para a pesquisa Que é o DCM-5 É da American Psychiatric Association Então os critérios diagnósticos Eles são o ponto de partida Para depois a gente fazer uma definição comportamental da depressão Uma caracterização comportamental Basicamente, segundo a psicopatologia O grande tripé da depressão Vou falar mais do transtorno depressivo maior Que é um dentro dos subtipos de depressão Que de certa forma Na história das psicoterapias Das diferentes tradições em psicoterapia O termo que se utiliza é um termo mais frouxo É depressão Só que entendam que Quando a gente fala em depressão De acordo com que a maior parte dos sistemas de psicoterapia Nas diferentes tradições em psicologia Que foram estudando TCC, terapia interpessoal Terapia comportamental Enfim Basicamente, se a gente fosse Definir de uma forma mais precisa E atualizada Seria o transtorno depressivo maior Os dois grandes pilares Que marcam Esse transtorno Em duas semanas Principalmente a perda do interesse Pelas atividades que outra hora a pessoa desempenhava Então, por exemplo Uma pessoa que usualmente levava os filhos na escola Trabalhava Tinha as relações sociais na igreja Praticava o seu esporte Participava da sua associação de bairros Frequentava a sua igreja Uma pessoa que começa a desenvolver Um quadro de transtorno depressivo maior Ele começa a perder o interesse Por essas coisas Que em momentos anteriores Traziam algum grau de satisfação Interesse Motivação Para ele estar envolvido Em todas essas atividades Então, essa falta de motivação Que a gente é um tema mais técnico De anedonia É um dos primeiros grandes pilares Do transtorno depressivo maior O segundo grande pilar Seria Um efeito de Deixar a pessoa mais triste Deixar a pessoa mais irritada Também Algumas vezes Coexiste a ansiedade Nos quadros depressivos São essas emoções Que a pessoa é cometida Como ela é diagnosticada Com um transtorno depressivo maior Esses seriam os dois grandes pilares É claro que depois nós temos Critérios muito mais específicos Como insona Hipersonia Só para citar alguns Mas eu acho que esses dois grandes pilares Eu acho que seria Suficiente e adequado Para a gente começar a conversar aqui Isso seria a psicopatologia E nós Analistas do comportamento A gente entende que Para a gente entender Todos os contextos Em que esses sentimentos De disforia Característicos Da depressão O que eu estou chamando de disforia? Disforia é o conjunto de sentimentos Que existem nos transtornos depressivos Foi um termo que foi acunhado Pela psicologia E pela psiquiatria Justamente para fazer uma diferenciação Dos sentimentos Que ocorrem em transtornos bipolares Mas de euforia Então esses sentimentos de disforia Entendo que o conjunto de sentimentos O mais notável é a tristeza Porém coexiste irritação Coexiste muitas vezes ansiedade Só para citar alguns São esses sentimentos Que durante um quadro de depressão Eles existem em uma maior frequência E os analistas de comportamento Eles começaram a tentar entender Sob quais contextos O que a pessoa está fazendo Com quem ela está envolvida Com quem ela está conversando O que está passando na cabeça dela Quando ela vivencia Esses sentimentos de disforia Essa foi a primeira grande tarefa Do analista de comportamento E a partir daí De uma forma mais técnica Começou a tentar entender Quais eram as contingências De reforçamento responsáveis Por aumentar esses comportamentos Que a gente chama de depressivos Que na verdade são comportamentos Descritos nos critérios diagnósticos DSM-5, por exemplo Durante um episódio depressivo maior E ao mesmo tempo A gente observa que Sob a perspectiva comportamental Existe outro grupo Como já falei para vocês Outro conjunto de comportamentos Que durante o curso De um transtorno depressivo maior Eles diminuem de frequência Que são todas essas atividades Que outra hora O indivíduo estava envolvido Antes de ter desenvolvido O transtorno Como estar com os amigos E trabalhar Estar com os filhos E de repente ele perde a motivação Perde o prazer Com essas Essas atividades todas Então a gente observa Que tem essa mudança Grande mudança Desses dois grandes conjuntos De contingências Que levam a pessoa A desenvolver Sob uma perspectiva comportamental Obviamente O transtorno depressivo maior Paulo E quando a gente fala Da depressão Em análise do comportamento Necessariamente A gente está falando também Da ativação comportamental Que é o tema Que você traz No manual de ativação comportamental Em português Que vocês estão lançando E quando a gente fala De ativação comportamental Como você citou A gente fala De uma história Também Já existem outros Manuais de ativação comportamental Já existem outros tratamentos De ativação comportamental E o IAC Você e a Juliana Produziram Uma modificação Um novo tratamento De ativação comportamental Que novidades O tratamento Que vocês desenvolveram Trazem Em relação Às outras formas De ativação comportamental Excelente pergunta Que é o que muitas pessoas Querem saber O que tem de novo Isso O que tem de novo Ele é robustamente novo Então estamos falando De coisas Antigas Esse nosso manual De ativação comportamental Ele traz Componentes Inegociáveis Dos grandes Protocolos E manuais De ativação comportamental Que foram desenvolvidos Ao longo da história Desde que foi Criada A ativação comportamental Lá no final Da década de 60 Pelo cientista Chamado Peter Lillinson Foi a primeira edição De ativação comportamental E tivemos outros Protocolos no mundo Então na verdade É assim Não é a ativação comportamental São as ativações comportamentais Acho que esse é o primeiro ponto De partida Para a gente conversar sobre isso Existem alguns excelentes Com respeito a que Eu não tenho como falar deles Obviamente A gente reservou A nossa live aqui Para falar do nosso Só do nosso Já vai dar pano para manga O que eu posso dizer Que traz de novidade O nosso Bom Primeiro de tudo A gente traz uma grande ênfase Em tentar entender Quais são os contextos Aversivos Que a gente chama Ou seja Quais são os ambientes Sobretudo sociais Que levam a pessoa A ter problemas na vida E por não conseguir Resolver esses problemas Ela acaba perdendo Excelentes oportunidades De fazer as coisas Que traziam satisfação para ela Sob uma leitura Mais técnica Quais são as contingências Aversivas Que concorrem Com as contingências De reforçamento positivo Entendendo o reforçamento positivo Que é um conceito técnico Como sendo o componente Trazendo o efeito Antidepressivo Então eu vou dar um exemplo Para vocês entenderem Falei outro dia Em outra live Quando a gente estava falando De covid De quarentena E que muitas pessoas Estão desenvolvendo depressão Ou tendo novos episódios Depressivos maiores Agora que estão sob quarentena Os que estão fazendo quarentena E podem fazer quarentena Obviamente Então eu entendo assim Uma das minhas clientes Por exemplo Ela está tendo muito problema Com o marido dela Agora que eles estão em quarentena Enfim Embaixo dos meus tetos Com filhos pequenos Então está tendo muita discussão Mas é um casal É um casal legal Não é um casal que vinha Com problemas antes da quarentena Mas enfim Pelo fato de estar mais tempo Convivendo Embaixo dos meus tetos Controlando as crianças Que estão Aprontando todas Então o que acontece Começaram a brigar Muitos cuidados maritais Começaram a pipocar A ponto Dessa cliente começar A desenvolver O transtorno depressivo maior E está Agora sob o diagnóstico De transtorno depressivo maior Ela está correntemente Em tratamento Tanto comigo Como uma colega psiquiatra Aqui da cidade de Curitiba E assim Muitas compreensões De ativação comportamental Que tiveram no passado Que ainda existem A gente observa Muitos competentes Analistas de comportamentos Inclusive Nenhum demérito Mas porém Um entendimento muito raso Do que seja Ativação comportamental Entendendo que Ativação comportamental Apenas seria O enriquecimento De agenda do cliente Ou seja Incentivar o cliente A testar Atividades potencialmente Reforçadoras Como por exemplo Assistir uma maratona Netflix Ligar para os familiares Fazer alguma faxina Para cada pessoa É verdade sim Vai ser Um conjunto De atividades Muito particulares Que ela possa Vira testar Mas Esse entendimento Raso de ativação Comportamental De certa forma Ela é uma herança Do Peter Levinson Embora Em nenhum momento Ele tenha falado isso Porém A intervenção Que ele propôs Traz De certa forma Isso muito forte E Muitas Outras Versões De ativação comportamental Focam muito No enriquecimento De agenda Só que Entenda Voltando para a minha cliente Lá Que está com problemas Maritais E que está Em vez de Se separar do marido E está sofrendo muito Porque ela não é muito Marido dela Especialmente Nesses momentos De enorme fragilidade De quarentena E ter que educar os filhos Ela está sob terapia Como eu falei para vocês Ativação comportamental Gente De nada Adiantaria Eu aumentar Tentar identificar Atividades potencialmente Reforçadoras E aumentar Como ligar mais Para os amigos Enfim Qualquer coisa Que essa Minha cliente Poderia estar fazendo Que pudesse trazer Algum grau de satisfação No desempenho Dessas atividades Quando o que está Trazendo Levanta ela Sentir Miseravelmente Triste É o perrengue Com o marido dela Que ela não está Conseguindo resolver Entende? Então assim O epicentro do terremoto Está aqui Então o enriquecimento Ficar só na margem A gente acredita Piamente Que isso Embora seja Um elemento Importantíssimo Da ativação Comportamental É verdade Porém Não é um sene Do que a ativação Comportamental Ao nosso ver Deveria ter como Objetivo De estar abordando E o nosso Protocolo De ativação Comportamental Esse aqui Para quem não conhece Rapaz Eu estou doido Para receber Esse livro A gente fez Uma extensa Revisão De literatura Dos contextos De controle Aversivo Que concorre Com contingências Potencialmente Reforçadoras Positivo Então Para citar Três Situações De punição Relações Sociais São carregadas De punição Uma pessoa Pune a outra Isso pode levar Uma pessoa A desenvolver Depressão Situações De extinção Operante Com as situações De luto Muitos colegas Infelizmente Nossa população Brasileira Vai vivenciar O falecimento De muitos Entes queridos Em função Da covid Eu estou focando Agora na covid Porque é o tema Da vez E tenho certeza Que os nossos Ouvintes aqui Possam estar Também igualmente Interessados Em depressão Na covid Estou falando De populações Que não Que não testaram Positivo Percebam Tá gente Mas enfim Isso aí a gente deixa Para falar mais Para frente Então Só um parêntese Pessoal No final A gente vai falar Onde vocês vão Comprar o livro Eu estou vendo Que a gente está Recebendo muitas Perguntas E eu já vou Adiantar Que a gente vai Comentar Sobre a compra Dele no final Para que vocês Tenham acesso A esse conhecimento Já vou adiantando Isso Para Porque eu vejo Que tem muita gente Realmente interessada Isso é muito bom Paulo Desculpa te interromper Pode seguir Nenhum Contrangimento Então a ideia É essa Extinção operante Como eu falei O falecimento Do ente querido É uma situação De extinção operante Aquela fonte Reforçadora De uma série De comportamentos Na relação Porque aquela pessoa Não está mais presente Para reforçar Esses meus comportamentos A pessoa faz luto A pessoa Entra em quadernedonia Perde interesse Pelas outras coisas Enfim Todas aquelas Coisas que Hoje O tensão depressivo Maior Existe Associado A situação De luto Não posso Chamar de comorbidade Porque o luto Não é uma morbidade Isso já é um entendimento Muito mais moderno Da SM5 Comparativamente Da SM4QR E por último Situações De incontrolabilidade De contextos Aversivos Existem situações Em que por mais Que os nossos clientes Tentam reagir E tentam resolver Os seus problemas Elas são Elas não são passíveis De controle Existe uma falta De controle Do tanto que aquela Pessoa está sendo Exposta a situações Excessantes E para essas Outras situações A gente também Propõe algumas Potenciais Intervenções Que possam vir a ajudar Então Essa é uma Penso eu Que seria o CERN Seria o coração No nosso Protocolo Então Resolver problemas Basicamente Eu sei que utilizei Termos mais técnicos Mas basicamente É o nosso cliente Aprender a resolver Esses problemas Para assim Poder ter acesso A reforçadores Positivos E para quem está Aí atendendo Pacientes que estão Sendo diretamente Afetados pela Covid O livro tem um Capítulo especificamente Sobre atendimento Online e ativação Comportamental Em tempos de Covid Não é isso? Isso O último capítulo A editora solicitou Para a gente É uma pegada Que eu acho Muito bacana Interessante Da editora Manoli Não está acontecendo Só Não aconteceu Só com o nosso Manual Mas com outros Livros que estavam Na boca do forno Para serem lançados Então foi solicitado Para todos os autores Que fizessem As articulações Com o que está Acontecendo com a Covid E para nós Mais do que nunca O interesse Ele é óbvio Tem poucas pesquisas De saúde mental Com relação A Covid Mas as poucas Que saíram Realizadas Por cientistas Da China Lá que foi O primeiro Grande foco Da doença Poucas Pesquisas Que fizeram Medições De saúde mental Já trouxeram Muito bem Identificadas Que pessoas Em quarentena Então novamente Exaltando para vocês Não estou nem falando Dos que testaram positivo Estou falando Que eles Que provavelmente Não testaram positivo Ou que Não apresentam Podem ser positivos Obviamente Mas que ainda Por serem assintomáticos Não tem consciência disso E muitas dessas pessoas Respondentes Que compuseram A amostra Da pesquisa Pontuaram Maiores índices De sintomas depressivos Sintomas ansiosos Insônia Como não haveria De ser diferente É o esperado Nas próximas semanas Obviamente A gente vai Assistir muito mais Pesquisas Trazendo dados Oriundas De Europa Estados Unidos Enfim Desses outros povos Como a Covid Está sendo Muito rápida Então não está Tendo muito tempo De Você Teve uma Ah, vamos lá Perdão Tem uma coisa Que eu achei Surpreendente E sensacional No trabalho De ativação comportamental Do IAC Que além desse foco Em resolver o que está gerando Sofrimento na vida da pessoa Até a parte de enriquecimento De agenda Que vocês propõem Ela é baseada em valores Como que surgiu Como que surgiu Essa ideia De fazer o enriquecimento De agenda Baseado em valores E não por exemplo Em escolher Atividades Em listas De atividades Que poderiam ser Prazerosas Por que valores E como que surgiu Essa ideia Essa ideia É a seguinte Não fomos nós Os proponentes Porém A gente achou Brilhante Essa ideia Um grupo De um grupo De pesquisa Leroy E colaboradores Que trabalham Em ambulatórios Com propostas De 12 sessões Para situações Muito set De tratamento Muito específicos Mas Basicamente O que que é Empresta Um componente Da terapia De ativação Compromisso Do Steven Reis E colaboradores Que é o componente De valores Tá Então Esses valores A pessoa Tem vários Instrumentos Para trabalhar Os valores Dentro dos quais O que a gente Elegeu Para estar Utilizando Seria justamente A pessoa listar Alguns dos valores Dentro de diferentes Áreas da vida De uma pessoa Então Dentro do Universo familiar Universo de trabalho Universo de relações Comânticas Universo de relações Fraternas Universo de estudos Qualquer atividade Que envolva estudo Ou aprimoramento De conhecimentos De religiosidade Enfim Abarcar Os grandes Grandes grupos Que eu chamei De conjuntos Aqui De Searas Em que a pessoa Via de regra Traz algum valor Como por exemplo Dentro da seara Familiar Eu posso ter como valor Sempre estar em contato Com a minha mãe Por exemplo Minha mãe que mora Em outra cidade Qual que é a ideia? Só que diferente Da terapia de aceitação Compromisso A gente Trabalha com esses valores De uma forma Muito particular A ideia é a seguinte Os valores Como que a gente Aprende a ter valores? Valores que é o que motiva É o que dá o colorido Para as nossas vidas É o que faz a gente Querer acordar todo dia E se movimentar E trabalhar E ir atrás Das coisas que não dão satisfação Não nos dão sentido Nessa vida Então Todas as pessoas Que a gente atende De certa forma A gente vai estar trabalhando Esses valores Esses valores Basicamente Que tem que ser entendido É que eles são formados Eles são formulados Ao longo das experiências Que esse cliente tem Então Por exemplo Um cliente que traga um valor Sempre ficar em contato Com a minha mãe Porque a minha mãe É um valor muito importante Para mim Está em contato com ela Alimentando-se Esse relacionamento Esse valor Ele não surge no vácuo Para alguém ter formulado Esse valor Ela deve ter tido Múltiplas experiências De interação Com essa mãe Ao longo dos vários anos De desenvolvimento Desde que era criança Até jovem adulto De modo que Essas experiências São múltiplas contatos Com contingências De reforçamento positivo Disposto pelo outro Quem? A mãe, no caso Então assim A ideia é um cliente Que esteja em depressão Por exemplo E que isso seja um valor E que esteja comprometido Os comportamentos dele De estar em contato Com essa mãe Hoje ele já não responde Já não tem mais motivação Para ligar para a mãe Por exemplo Ou para viajar Até a cidade de origem dele Para visitar a mãe Ou para responder Os whatsapp Ou para fazer ligações Videoconferência Enfim Todo rol de situações Que pudesse colocar Ele em interação Com a mãe O objetivo é a gente Conseguir resgatar Essas atividades Essas interações Que eram permeadas Por múltiplas contingências De reforçamento positivo Poderosíssimas Então assim A ideia de a gente Trabalhar com valores É resgatar Já conhecidas Contingências Que tem maior chance De rapidamente O reforçamento positivo Começar a operar Sobre o organismo Dessa pessoa Muito boa essa ideia Paulo Já que você falou de valores Um componente importado Da terapia de aceitação Em compromisso Isso levanta uma outra questão Que várias pessoas perguntam Porque vocês incorporaram Vários aspectos da ACT E vários aspectos da FAP No manual de ativação comportamental Então a questão Que muita gente faz é Eu preciso ter treinamento Em ACT e FAP Para conseguir utilizar O manual do IBAC Para conseguir utilizar A ativação comportamental Desenvolvida no IBAC A resposta é não É claro que se você tiver Conhecimentos prévios Ajuda bastante Assim, no livro A gente explica Na verdade É assim Você não precisa ser Um ACT terapeuta Ou um FAP terapeuta A ACT de terapia De aceitação em compromisso São as iniciais Para quem não está familiarizado ainda E FAP é psicoterapia Analítica funcional Que a gente incorpora Esses dois grandes sistemas De psicoterapia Em situações Que a gente vê Que sob um critério clínico É interessante se está fazendo Quando, por exemplo Pensando na FAP Quando o cliente Tem depressão Ou seja Pense os critérios diagnósticos Do transtorno depressivo maior Somado ao fato de que Por não conseguir Se relacionar com as pessoas Seja por qualquer problema De comportamento De interação Que essa pessoa Possa apresentar Como agressividade Como falta de vulnerabilidade De apresentar comportamentos vulneráveis Para conseguir estreitar Relacionamentos fraternos Enfim Qualquer problema de comportamento De interação Com o outro Possa estar interferindo E sendo Um dos motivos Pelos quais Ele desenvolve Os outros comportamentos depressivos Tanto quanto Esse comportamento Pode sim ser O próprio Um dos comportamentos depressivos Então ele pode ser Fomentar outros comportamentos Como ele próprio Pode estar Sendo um comportamento Uma amostra De um comportamento depressivo Então assim A gente parte De critérios muito específicos Muito técnicos Para estar fazendo Esse trabalho integrado Então não é para todo caso Que a gente vai estar fazendo Essa integração Mas só que no caso Chamar A atenção do terapeuta Para trabalhar dessa forma E esses sistemas De psicoterapia Dentro do treinamento Que a gente vem fazendo Que a gente já rodou Por diversas cidades do Brasil E esses treinamentos Que a gente dá Já rodou Foi até internacional Tivemos Um treinamento maravilhoso Por sinal Super recomendo Pessoal Eu já fiz Muitos terapeutas Paraguais Argentinos Também Em edições internacionais Que tem o treinamento Mas assim A gente faz Como o caso PED Seja uma Integração com a ACT Ou com a FAP A gente faz Interversões ACT orientadas Ou intervenções Que a gente chama De FAP orientadas No sentido assim Que são Uma forma Muito peculiar De utilizar As ferramentas Desses dois grandes Sistemas de psicoterapia De uma forma Estratégica Então você não vai fazer ACT de A a Z Você não vai fazer FAP de A a Z Como seria Por exemplo O caso De um terapeuta Que tenha sido Treinado E faça Questão intelectual De utilizar Esses sistemas De psicoterapia Na íntegra Para trabalhar A depressão Mas o fato Que a gente faz Essas intervenções ACT integradas Orientadas Ou FAP orientadas De uma forma Muito estratégica E pontual Dentro do nosso Manual de ativação Comportamental Porque assim O que é o coração O que é a nossa Grande linha O que é a grande Diretriz De tratamento Continua E sempre vai ser As intervenções Focadas No aumento Dos desempenhos Reforçados positivamente Vamos falar assim Uma forma mais técnica Da taxa de respostas Contingentes Ou reforçamento Positivo Esse é o coração E para quem está Preocupado Em conseguir Ou não conseguir Fazer as intervenções ACT ou PAP Orientadas No treinamento Do Paulo e da Juliana Eles treinam Essas intervenções Com a gente Tem vivências Em que eles explicam Quais critérios São utilizados Para decidir Se eu vou utilizar Ou não Uma intervenção Da ACT ou da PAP E a gente exercita Essas intervenções No treinamento intensivo De ativação comportamental Então para quem Não tem experiência Com a ACT e PAP É possível aprender O que é coerente Com a intervenção Em ativação comportamental Tem Algumas pessoas Perguntando Paulo Sobre A necessidade De ler o livro Ou a importância De ler o livro Antes do treinamento Eu acredito que É importante Porque você já chega No treinamento Com mais informações Agora são funções Diferentes No treinamento Você vai exercitar As habilidades De ativação comportamental E vai praticar ela Sobre supervisão Do Paulo e da Juliana Então eu acho Que as duas coisas Podem se complementar Faz sentido, Paulo? Faz O treinamento Assim Nada substitui o treinamento Então o treinamento É importante Definir o que é uma aula E tem gente que pergunta Pô, mas vocês vão Quando a gente dá o treinamento Agora a gente vai dar A primeira edição online Em função da quarentena E covid Vai acontecer Para os próximos dias Uma versão online E muita gente Perguntando Vocês não vão deixar Gravado o treinamento Pessoas que não têm Condições de fazer De forma síncrona O treinamento A gente fala Olha gente O treinamento Não é uma aula expositiva E treinamento Requer que a pessoa Esteja Por exemplo As atividades dirigidas Que a gente utiliza Como você mesmo citou Está desempenhando O treinamento Ele traz bastante Parte vivencial Mas bastante Parte técnica De preencher Inventários De trabalhar Com seus inventários De saber Exercitar Algumas intervenções Frente a situações Muito Peculiares Características De clientes depressivos São feitos vários roleplays Com sua supervisão E supervisão da Juliana Para aprender A exercitar Essas habilidades Isso Pelo menos Na versão presencial Que era possível Fazer A gente tinha muito Roleplay Para dizer Modelagem De atividades Dessas habilidades Perdão Então assim O treinamento O próprio nome É treinamento A gente nem chamou De workshop A gente chama de Treinamento Acho que é importante Colocar isso Workshop Assim A depender do workshop Tem workshops Que são muito mais Shows Do que ensinar O terapeuta Para valer A trabalhar Então Às vezes O cliente Participante Que seria um profissional Psicólogo Por exemplo Ele faz workshop Vivência legal Gosta Tem um valor muito grande Para a vivência Mas porém Não ensina A trabalhar Então chega na segunda-feira Lá Na frente do seu cliente Depressivo Fiz o workshop Final de semana E não sei O que eu vou utilizar De forma prática Com o meu cliente Então por conta disso Não que não existam Workshops Que realmente ensinam A trabalhar Para além da experiência Da vivência Que é muito bem-vindo Mas tem um componente De treinamento mesmo Então por conta disso A gente optou Por chamar de treinamento Ao invés do workshop Porque a gente acredita Que preenche mais Os critérios Do que seria Um treinamento De psicoterapia Mas é claro Traz Em síntese Traz Além das partes Vivenciais E de meter a mão na massa Para valer Aprender A fazer o fazendo Eu diria que É um somatório De tudo isso aí junto Então O livro ajuda Se você ler Leitura prévia Sempre vai ajudar Mas O livro É como se Só para fechar É como se Imagine que você Nunca dirigiu Na sua vida Você não sabe dirigir E eu te desse O maior tratado De direção Que você pode ter visto Minucioso Super bem detalhado Eu escrevesse Eu, Paulo Eu escrevesse um tratado De como você dirigir E desse tratado Para você ler de asa E você ler esse tratado E você entrasse Num carro A partir só do que você leu E fosse tentar dirigir o carro Muito provavelmente Você não vai conseguir Porque A grande parte do aprendizado Ele requer Que você dirija o carro Você entra em contato Com as contingências Então a ideia do treinamento É justamente essa A leitura prévia Ela ajuda Bastante Ela te dá O arcabuço Conceitual Então você não vai ficar boiando Porém Então todavia O treinamento Ele se configura Muito mais Como Voltando na minha metáfora Lá você está dirigindo Você tem que entrar E aprender A apertar a embreagem Acelerar A trocar A marcha Em compasso Com o carro Aprender Observar os transiuntes Os carros Os pedestres Enfim É tudo isso que você só aprende Treinando Isso para quem Tem mais curiosidade Sobre como é o treinamento Tem uma resenha dele Publicada no Compórtese Quando eu participei do treinamento Eu fiz essa resenha Falando da estrutura Do treinamento De como ele funciona E eu recomendo a leitura E Paulo Voltando ao manual Voltando à ativação comportamental Que a gente vai aprender Com o manual Uma coisa interessante É que vocês dão uma ênfase Muito grande Ao trabalho com insônia Que embora a insônia Seja reconhecida Como um fator de risco Para a depressão Um critério diagnóstico Para a depressão E uma condição Que favorece a recaída De casos de depressão A maioria dos outros Tratamentos de ativação Comportamental Não dão tanta ênfase No trabalho com insônia No manual do IAC O que acontece Qual a relevância Que a insônia Realmente recebe No tratamento E como que é feito O trabalho com a insônia Então Quando a gente trabalha Com pacientes depressivos A insônia É uma comorbidade Que ela é mais regra Do que um estado de exceção A gente sabe que Insônia Em depressão bipolar Ela é É muito comum E assim Existe um monte De resultados De pesquisa Mostrando que Insônia residual Ou seja Eu trato a depressão Só que imagine Que eu não faça Nenhuma intervenção Voltada Para o dormir Para a pessoa Voltar a dormir Para melhorar Dessa insônia Mesmo que a pessoa Melhore nos critérios Diagnósticos Mas se eu não Vou dar insônia A insônia residual É o fator E precipitador De um novo episódio Depressivo maior Fora isso Tem dados Pesquisas Que mostram Que a insônia Ela De certa forma Ela mantém A pessoa Cronicamente Depressiva Quando está tratada Ou seja Ela aumenta Muito tempo Em que a pessoa Está envolvida Em depressão Então deixa De ser um transtorno Depressivo maior Acima de dois anos Já vira Transtorno depressivo Persistente Antiga distimia Por exemplo Só que o que a gente Tem que entender É o seguinte Gente Para quem tem Um transtorno Um transtorno Psicológico Você perder Um ano Da sua vida Por exemplo Deprimido É algo muito sério É um ano Que você perde É um sofrimento Intenso E se for Um extrato grave Você ficar Acometido Pela falta De interesse E pensar Com grande Frequência Em como se matar É algo Que traz Um sofrimento E um Mônus Muito grande Não só Para a pessoa Que está Nesse sofrimento Intenso Mas para todos Os familiares Que de certa forma Se comovem Com o estudo Então assim Dos entendimentos Mais modernos De tratamento De insônia Isso não é particular Só da psicologia clínica Agora Do IAC Que está trazendo Peter Linson Falou isso Lá na primeira Geração De ativação Comportamental Porém Curiosamente Nem um novo Protocolo De manual De ativação Comportamental Se depressou Sobre a insônia Então o que a gente fez A gente fez Uma releitura Daquelas antigas técnicas De controle de estímulos E relaxamento Progressivo De Jacobson Associado Ao acompanhamento Do padrão De sono Do cliente E com as atividades Que ele desempenha Com a agenda diária De atividades A gente faz articulações E leituras Muito pontuais Desses instrumentos A gente tem condições De estar planejando E tratando a insônia Em paralelo E temos tido Bons resultados Por isso que de certa forma Motivou a gente A agregar esse componente De tratamento da insônia No nosso manual De ativação comportamental Aqui do IAC Isso é muito bom Porque de fato Fazia falta Você citou O pensamento Sobre o suicídio Paulo E isso levantou Outra questão Que embora Seja tão comum Pacientes com depressão Principalmente Depressão grave Terem ideação suicida Terem Às vezes O desejo De se matar Os outros Tratamentos De ativação comportamental Não tem uma estrutura Específica Direcionada Ao trabalho Com manejo De risco De suicídio O que que No manual do IAC Vocês adicionaram Essa estrutura Oi? Nenhum Não tem O que que motivou Vocês a inserirem Uma estrutura Específica Para trabalhar Com risco De suicídio E como que Essa estrutura Incrementa O trabalho Do clínico Essa é a pergunta Também que fizeram Para a gente Bom, primeiro O fato de que Os transtornos As depressões Unipolares Somadas As depressões Bipolares Respondem por mais De 50% Das tentativas De suicídio No mundo Então Esse fato Por si só Já é um dado Robusto Que mostra Que embora Nós Terapeutas Comportamentais Os que se Autodenominam Comportamentais E que conheçam A terapia Comportamental Dialérgica Por exemplo Que desenvolveu Extensa tecnologia Para trabalhar Com crises suicidas A gente Estivesse Muito Sensível A tratar Sobre DBT Pacientes Cronicamente suicidas Mas a verdade É que a depressão Acontece muito Mais suicídio Nos tratos De depressões De moderada Severa O número É gritantemente Maior Curiosamente Como você mesmo Falou Nezequias Os Manuais De ativação Comportamental Não trazem Qualquer Capítulo De intervenção Sobre crises Suicidas O que Para mim E para a Juliana Sempre foi Causou Grande estranhamento Grande estranhamento Mesmo Então pensando nisso A gente desenvolveu Sobre a perspectiva Das taxas De respostas Contingente Ao reforçamento Positivo E da análise Funcional Se é verdade Que a análise Aplicada Do comportamento Se debruça Sobre predição E controle Do comportamento É possível A gente tentar Predizer Um potencial Comportamento De tentativa De suicídio E mais A moderna Linguagem Que se tem De comportamento Verbal A gente tende Hoje O suicídio Como sendo Um comportamento Induzido Verbalmente Porque ele acontece Uma vez na vida O suicídio Efetivo Obviamente Não estou falando Da tentativa Estou dizendo Do suicídio Efetivo Então por conta Disso A gente tende Que não tem Como ser Forçado É um comportamento Controlado por Regras Então Como Tanto eu Como a Juliana A gente Vem As nossas Formações De pós-graduação Vieram do laboratório De comportamento Verbal A gente entendeu Que primeiro A gente precisava De uma leitura Muito aprimorada De como seria Esse controle Verbal De uma tentativa De suicídio Segundo A gente precisaria Entender Como que poderia Quais são os contextos Que aumentam A probabilidade De uma resposta De suicídio Dos nossos clientes Depressivos E terceiro Para a gente pensar Em potenciais intervenções Com base No que o Lielson O pai Da ativação Contra Na década de 60 Ensinou De certa forma Um componente Inegociável De alguns Manuais de ativação Comportamental Que é essa Preocupação De aumentar As taxas De respostas Contingentes Ao reforçamento Positivo Sobre o viés De analisar Antecedente Comportamento E consequência Quando tem uma tentativa De suicídio Por exemplo Em que contexto Antecedente Tem maior probabilidade A ocasião Que pode acontecer Com uma maior probabilidade E que consequências Por exemplo Uma tentativa frustrada Pode trazer Para essa pessoa E como trabalhar isso De forma estratégica No manual Então Por conta disso A gente viu Que se tornava urgente Falar De acordo Com uma proposta De quarta geração De ativação comportamental Mais preocupada Com o caráter Ideográfico Dos repertórios Dos nossos clientes E falar Em caráter Ideográfico Negligenciando Clientes potencialmente Suicidas Na depressão Para nós Aos nossos olhos É um erro De quarta geração Mas Muita gente Ainda nem ouviu Falar que existem Terapias comportamentais De quarta geração Então O que significa Ser uma terapia De quarta geração E como que isso Impacta a realidade Prática do trabalho Do clínico Sim Essa pergunta é boa Porque assim Quando se fala Quarta, quinta, sexta New age Eu quero te jogar no fogo Agora com ela Outro dia O colega Postando Pô, quarto Que geração Que a gente Tá, né Bom, essa discussão Escrevi Junto com a Juliana Um artigo De quarta geração De terapias comportamentais A gente falou aqui No Brasil Pela primeira vez Sobre isso Em 2017 Um artigo Pela Revista Brasileira Terapia Comportamental Cognitiva Que a gente escreveu Em espanhol Esse artigo Justamente Para atingir Uma audiência Maior de terapeutas Hispânico Hablantes Também, né E a ideia É a seguinte A ideia É assim O que aconteceu A gente tem As gerações A primeira geração De terapias comportamentais Foram Os modificadores De comportamento Que trouxeram Contribuições Especialíssimas Como, por exemplo O desenvolvimento E aprimoramento Das técnicas de disposição Que para alguns Transtornos Continuam se servindo Como sendo Padrão ouro No tratamento Como, por exemplo Uma técnica Disposição Para prevenção de respostas Do tratamento Do transtorno Obsessivo-compulsivo Com uma técnica De dessensibilização Sistemática No tratamento De uma fobia específica Ou de um transtorno Do estresse pós-traumático Por exemplo, tá Não é que uma Uma geração É melhor que a outra Quer dizer que cada qual Traz lá Sua fração De grandes contribuições Para os psicoterapeutas E isso a gente Não queria perder Então a primeira geração Foi isso A segunda geração Teve o ápice Das terapias Ditas cognitivas Ou cognitivas Comportamentais Em que se incluiu Componentes comportamentais É difícil Uma terapia cognitiva Que não tenha Algum componente Comportamental De todos os sistemas De terapia cognitiva E a terceira geração Que são ditas As atuais Terapias Comportamentais Contextuais Ou terapias Com o próprio nome Sugere, né Contextuais Também outro termo Que se utiliza Que eu prefiro Análise comportamental Clínica Eu acho que é um termo Mais democrático Porque inclui Para além da arte Da FAP Inclui a DBT E ativação comportamental O que a gente Observou no movimento De pesquisa Dessas terapias Elas estavam Tentando Gradativamente Aumentar O seu rol De abrangência Então, por exemplo A DBT Começou Circunscrita Ao tratamento De pacientes Cronicamente suicidas E com comportamentos Condutas autoelesivas Sem intencionalidade De suicídio A própria Marchaline Idealizadora Que conta isso Na história Da DBT A seguir Se debruçou Sobre o transtorno Personal borderline Pelo motivo De que viu Alguns comportamentos De cutting Por exemplo Se cortar E grandes tentativas De suicídio Em maior incidência Nessa população E gradualmente Foi expandindo Para todo e qualquer Outro transtorno É claro que Com isso A gente não está Criticando E mesmo nessa altura Ela coloca De uma forma Muito enfática O fato de você Testar o seu protocolo Claro que De maneira adaptada No tratamento De um transtorno Bipolar Por exemplo No tratamento De um transtorno De estresse Pós-traumático Ou no tratamento Da anorexia Da bulimia Por exemplo Mas a forma Como que se vinha Fazendo Essa Expandir o campo Da metoterapia Tem óbvios Objetivos De aumentar O campo de mercado É claro que Até que se prove A partir de Meta-análise Que o conjunto De ensaios Que não sendo amizados Foram suficientes Para testar Que esse sistema De psicoterapia Ele pode tratar Outro transtorno Para o qual Ele originalmente Não foi construído Não foi formulado Demora um tempo E não dá Para ficar aplicando Ao meu prazer Ou menos Não é desejável Ela própria Fala isso No manual dela Não aplica DBT São muito cuidadosos Com dados Não aplica DBT Em transtornos Que não foram testados Eu acho que Isso é a humildade Do pesquisador E a quarta geração Vamos lá Seria para tentar Corrigir esse erro histórico Então assim Com isso Não é uma ideia De frear A pesquisa Da aplicação Em outros transtornos Não é essa a ideia A ideia é A gente ser mais sensível Ao repertório Que os nossos clientes Trazem Então não adianta Ser por exemplo Um ativador comportamental E usar a ativação Para tratar Todo e qualquer problema Ah vou usar a ativação Para tratar Transtorno de estresse Pós-traumático Vou usar a ativação Para tratar Fobia específica Entende? Vira aquela coisa Que para quem tem Um martelo Tudo vira prego Então a quarta geração A primeira grande Crítica que faz Ao movimento De terceira geração De expansão Do domínio Do rol De diagnósticos Que pode estar tratando É justamente falar Olha Rodon Segura a onda Vamos Vamos ser Parcimoniosos E vamos designar As psicoterapias Para tratar Esses transtornos Para os quais Já se provaram Através de pesquisas Que são efetivas Esse é o primeiro cuidado E o segundo cuidado Quando a gente começa A aplicar Mesmo uma terapia Para todo e qualquer Outro transtorno Para o qual originalmente Ela não foi projetada A gente acaba De certa forma Quebrando Algo que muito precisa Dentro da análise De comportamento Que é a nossa Avaliação funcional Do comportamento E nossas intervenções Funcionalmente orientadas Se eu começo Se eu começo a aplicar Uma mesma terapia Para diferentes transtornos Eu não estou mais fazendo Análise funcional Do comportamento Ou seja Eu estou deixando De ser terapeuta comportamental E virei um tecnicista Estou aplicando técnicas E é claro A gente sabe Que todas essas terapias Elas não foram criadas A parte De uma preocupação Analítica funcional Elas precisam Da análise funcional Para terem razão De estar aí Enfim E o nosso protocolo Falei, falei Não respondi E o nosso protocolo O que que traz Para tentar fugir Desses problemas Primeiro A gente traz Uma avaliação A gente ensina A fazer uma avaliação Funcional criteriosa No repertório Do cliente Que está à nossa frente Por exemplo Eu tenho que me certificar Que os comportamentos Que o meu cliente tem São comportamentos Que preenchem Critérios diagnósticos De uma depressão lipolar Transtorno depressivo maior Segundo Eu tenho que saber Em que contexto Antecedente Que acontece Consequência Comportamento Tossa do controle Ele ocorre Quais são Ganhos secundários Para só Ao final De tudo isso Eu fazer Designação Do tratamento Que é o mais Indicado para tratar Então Se eu descobrir Lá na frente Que não é Um transtorno depressivo maior Talvez não seja O caso De aplicar Ativação comportamental A Sarah Está perguntando Se se aplica Também para Distimia Sim Excelente Pergunta Assim Ativação comportamental A antiga distimia Que hoje Segundo o DSM-5 É o transtorno depressivo persistente É o nome moderno Da distimia Até o DSM-4R Se chama Distimia Os critérios diagnósticos São exatamente Os mesmos Do transtorno depressivo maior Não muda O que acontece É o tempo Que a pessoa Está depressiva A gente entende Que do ponto de vista Comportamental Se a pessoa Chega para nós E está Acima de dois anos Apresentando todos Aqueles comportamentos Depressivos E num diagnóstico diferencial A gente vê Que se trata De um transtorno depressivo E não De qualquer outro transtorno A gente Pode sim Estar utilizando Ativação comportamental Porque Sob uma interpretação Na lei de comportamento A gente vai entender Que as variáveis De controle Se a pessoa Está apresentando Comportamentos depressivos É porque Não foram mudadas De forma Efetiva As variáveis Que mantêm Ou seja O contexto Que mantém Entre os comportamentos Ainda acontecendo Então a resposta é sim Posso aplicar Para o transtorno Depressivo persistente Perfeito Paulo Os outros tratamentos De ativação comportamental São por definição Comportamentalistas Só que ao mesmo tempo Eles não se baseiam No behaviorismo radical Então um paradoxo Para você Mais uma Jogando a fogueira De novo Mas o manual do IAC Se baseia No behaviorismo radical O que muda Realmente Qualquer relevância Disso Essa pergunta Eu vou abrir aqui Para os nossos ouvintes O Izequias falou Paulo Posso te fazer Uma pergunta Pode Daí ele falou Vou fazer essa Daí eu falei Você está me jogando No fogo Ele falou Esse é o objetivo Existem Outros Manuals De ativação Comportamental É claro Felizmente A gente está olhando Sobre os ombros Dos gigantes Eu gosto E a gente Deixa muito claro A gente faz questão De mostrar Qual componente Que a gente está importando E está adaptando De outros manuais A gente acredita Que a ciência é cumulativa E antes do que aplicadores Nós fomos cientistas Fomos porque Tanto eu como Juliana A gente já não está Mais na academia Já passamos Nossos doutorados Bom Tanta Tanta proposta Do primeiro Cara que fez Uma leitura Analítica Comportamental Da depressão Os primeiros Foi o Lewinson E o Charles Fester Peter Lewinson Que é o criador Da ativação comportamental E o Charles Fester Que lançou Artigos E capítulos De livros Excelentes Com análises conceituais Sobre a depressão Embora ele nunca Tenha sido um terapeuta Comportamental Um clínico Eles traziam Implícito Nos textos dele Um alinhamento Com o behaviorist Radical Schineriano Que é uma filosofia Para quem não conhece É uma filosofia Que embasa Grande parte Da análise Comportamento A ciência Da análise Comportamento Não é a única filosofia Porém É a mais popular Uma das mais aceitas Existem outras filosofias Só que eles nunca Descreveram De que forma De forma Criteriosa O porquê Que eles Em alguns trechos Dos artigos E capítulos Livros Eles chamam de Behaviorism Aquilo Eles não descrevem Claro que Pelo contexto histórico Dá a entender Que comparativamente Ao que se tinha Que eram as terapias Psicodinâmicas Que era popular Na época Década de 60 Na clínica Em geral Dentro das tradições De psicologia A gente entende Que eles se autodenominavam Apenas Behaviorista Para fazer Um contraponto De que A gente utiliza Princípios De aprendizagem Ou seja Reforçamento Discriminação Operações motivadoras Que era chamado Drive Na época Enfim Todos aqueles Princípios E processos E processos comportamentais Se vê na ciência Da análise Experimental Do comportamento Para fazer Uma leitura Comportamental Da depressão Porém Especificamente Na filosofia Behaviorista Eles não deixam Nenhum momento Descrito Daí Vamos então A década de 90 Que é quando surgem As novas propostas De ativação Comportamental Temos Lerrues Colaboradores Que vão dizer Que a filosofia Que embasa É a lei Da igualação Que causa um estranhamento Eu não vou Me adentrar nisso Que eu demoraria Muito para explicar Isso A gente pode fazer Uma live Só sobre isso Depois Só sobre isso E Martel Colaboradores Que é outro Protocolo Popular De ativação Comportamental Se dizem Alinhados Com o funcionalismo Contextual Assim como Lerrues E colaboradores Que tem outro Manual Outro grupo De pesquisa Agora Também Estadunidense Se dizem Alinhados Ao funcionalismo Contextual Que são Outras filosofias Que eles veem Como sendo Relevantes Para poder embasar A ativação Deles Então Ou seja Estou falando Por isso Para falar Para vocês Nenhuma Descreveu Que é Textualmente Falando B-rebrista radical Ou seja Não caracteriza O porquê E tampouco Por que Que não são B-rebristas Radicais E a nossa ativação Aqui no Brasil A gente tem um contexto Eu e a Juliana A gente foi formado Numa escola B-rebrista radical Aqui é o nosso cenário Da análise Comportamento No Brasil A USP Onde a gente Tem extensa formação É B-rebrista radical Departamento de Psicologia Experimental Dos grandes professores Com quem a gente teve O privilégio de ter aula Então assim Onde que eu vejo Basicamente Em síntese Por que que eu acho Que o B-rebrista radical É uma filosofia Interessantíssima E traz grande potencial Naquilo que eu vou fazer Que nenhuma outra Filosofia Está relacional Ou seja Que explique Comportamento Primeiro Entenda O fenômeno Psicológico Como sendo Comportamento E segundo Que explique Comportamento Encontrando Relações Com o ambiente Seja social Ou seja Um ambiente natural Nenhuma delas Todas elas Falam do comportamento Em contexto Que é o caráter Indissociável Do comportamento No contexto Que ele acontece O caráter contextual Porém Nenhum fala No sistema Do grande Que eu vejo A grande riqueza Do sistema Skinneriano Que é o modelo De seleção Pelas consequências O modelo De seleção Pelas consequências Ele traz Uma pegada Uma leitura Evolucionista Do comportamento Humano Quando por exemplo Ele vai delinear Os três níveis De seleção Filogenético Ontogenético E cultural Interessa para nós Ativadores comportamentais Entender assim Não é só o ser humano Por exemplo Que desenvolve Depressão Animais A gente vê Que desenvolve Os grandes modelos Experimentais No laboratório Pesquisa básica Como o desamparo Aprendido Por exemplo Traz lições Importantíssimas A gente quer acreditar Que existe Alguma herança Na escala evolutiva Que levou Os animais Sejam humanos Ou não humanos A desenvolver depressão Também Seja por exemplo Dos componentes Biocomportamentais Que são Que tem mudança Quando eu estou Submetido A contextos aversivos Então Semelhantemente A um rato Que é Submetido Por exemplo Num experimento Desamparo Aprendido A choques Incontroláveis E desenvolve Uma depressão Dos monaminas De dopamina De dopamina Serotonina Enfim Só para citar Alguns Seres humanos Que desenvolvem Depressão Tem uma depressão Desses mesmos Neurotransmissores Por exemplo A gente vê Componentes biológicos Componentes Possa contemplar E para além Os ambientes urbanos Para pensar Ativação comportamental Estão extremamente Importantes O Instagram O Instagram Pessoal Delimita O tempo Máximo De uma live A gente ainda tem 10 segundos Para o Paulo Responder Essa pergunta E a outra Mas